Começou a ser distribuída hoje no Rio de Janeiro uma nova remessa do Passaporte dos Museus Cariocas. Com o Passaporte é possível visitar de graça 46 importantes museus e centros culturais da cidade. A iniciativa faz parte das comemorações dos 450 anos do Rio de Janeiro. O guia com quais os espaços que fazem parte do programa e mais informações você acessa em museus.gov.br.